Fala galera, tudo belezura, tudo tranquilo? Eu sou o Lélio do Por Aí de Barraca e hoje eu tô aqui porque a gente vai fazer a montagem e o review da barraca náutica Indy GT 5 barra 6. E aí Vamos lá, a gente montou o primeiro quarto. Vai mostrar pra vocês primeiro o quarto aqui. Então, ó, ele é um quarto que ele tem 2,40 por 2,40, 1,90 de altura lá no centro. Se vocês repararem a volta dele, ó, ele tem os três lados telados. Então isso garante com que a barraca seja bastante ventilada. E aqui na frente nós temos a porta. E você também pode deixá-la na tela, ó. Então a barraca, ela é bastante ventilada, bastante arejada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto